Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá aí vendo esse vídeo Eu sou o Luiz, mais conhecido como o Mr.Leon, seja bem-vindo ou bem-vinda Pelo título desse vídeo, hoje acho que já dá pra saber, eu vou mostrar isso aqui atrás, no caso o CT Que caso você não saiba, foi basicamente um desafio ou meta que a gente fez nas lives Onde no caso a primeira meta era bater 100 inscritos e ela foi alcançada, então muito obrigado pra você que é inscrito aí do canal Se você quiser ajudar a gente a bater as outras metas, manda aquela inscrição aí no canal que eu posto vídeo toda semana Caso você queira uma lista de todos os itens, vai ter aqui embaixo na descrição Se você tiver alguma dúvida sobre PC, peças e tal, só aí deixar nos comentários que pode ter certeza que eu respondo Bora pro vídeo? Bom pessoal, o setup ele é esse daí Ele possui dois monitores, sendo o principal um LG Ultra Wide de 29 polegadas E o secundário um LG Ultra Wide de 25 Muita gente fala que é um exagero ter dois monitores Ultra Wide Mas eu me acostumei a usar nesse estilo É algo que eu não consigo mais largar, infelizmente Mas pra fazer um trabalho, edição ou live é muito bom O microfone é um microfone de mesa, como chamam Antes eu usava o microfone do headset Mas pelas lives e pelos vídeos eu preferi optar por um desses Que melhora bastante No caso esse aqui é o Blue Yet Caster Ele já vem com um braço articulado, que é muito bom Eu curto bastante o design dele, ele não é tão grande quanto parece E na minha visão ele chega a ficar elegante no meio do setup O headset que eu uso é um Astro A40 Eu curto muito esse fone Quem me recomendou foi um grande amigo E depois ele comprou também de tanto que eu falava do som do headset pra ele O fone ele é quase um daqueles de estúdio Mais designado pra jogo Ou seja, o som dele é muito bom Só que ele tem um foco mais em game do que em música Ele tem uma parte bem customizável Tem algumas peças dele que você pode remover E além do conforto do fone né, ele tem tipo um tecido com uma espuma muito macia dentro O mousepad que eu uso é um Razer Firefly Hard Edition No caso ele não é aquele de tecido Ele é um mousepad de tipo um plástico Mas ainda assim é muito bom pra deixar o mouse em cima E ele desliza o mouse em cima praticamente O que é muito bom pra quando você tá jogando num jogo estilo FPS O mouse que eu uso é um clássico da Razer É o Death Adder Elite Eu curto muito o design desse mouse Ele encaixa perfeitamente na minha mão Ele é bem simples Ele possui dois botões laterais e dois botões em cima Pra ajudar a sensibilidade Que na minha visão é algo que ajuda bastante Dependendo da gameplay De teclado eu tenho o Razer Black e do Chroma X A diferença dele do normal é que ele tem aquelas teclas altas Ou pra fora Que hoje em dia é mais assim Na moda E o webcam antes eu tinha uma daquelas de 15 reais Que você compra em qualquer mercado Assim que tem aquelas lojinhas dentro Mas por causa das lives eu comprei uma webcam nova Eu peguei a C922 Pro Stream da Logitech Ela vem já com um tripézinho Que é muito bom Eu uso ela em 1080p 30fps O que pra live na minha visão é melhor E o design dela é um design assim bem moderno E na minha visão elegante E aí a gente tem a alma e o coração do setup A CPU no caso De primeiro o que mais tem destaque Na minha visão é o gabinete Ele é um Seraph Que na minha opinião é o gabinete mais lindo que eu já vi O design dele é muito bonito Ele tem 3 fãs com frufru na frente O que refrigera bastante o computador Ele é grandinho até Ou seja, dá pra colocar umas placas de vídeo E umas placas mãe bem grandes E na lateral ele é fechado com vidro O que muita gente não gosta Porque o pessoal prefere o acrílico Mas na minha visão eu prefiro o vidro E as especificações do computador né De processador é um i9-9900KF A sigla KF, caso vocês não saibam O K significa que ele é liberado pra fazer overclock Mas eu não utilizo O F significa que ele não possui vídeo integrado Ou seja, força você ter uma placa de vídeo No caso, a minha placa de vídeo É uma RTX 2080 ROG Strix Overclock Edition Ela tem a sigla ROG da Republic of Gamers Da ASUS É tipo um ROG Phone E ela é muito boa mano Os fãs dela tem um design muito bonito Parece que tá flutuando assim na placa de vídeo Ela tem um LED vermelho em cima O único problema dela mesmo é o tamanho Que é absurdamente grande De memória RAM eu tenho 4 pentes da HyperX Fury RGB De 8GB né Com frufruzinho A placa mãe é uma Horus Elite Eu curto muito ela por causa que ela é uma placa mãe moderna Então ela tem encaixe pra muitas peças de hoje em dia O design traseiro dela eu acho muito bonito Tem bastante USB também Que é uma coisa muito utilizada hoje em dia E além disso ela tem aqueles suportes reforçados Pra quando você tem uma placa de vídeo muito pesada Ou uma memória RAM que não tá encaixando direito A fonte é uma Corsair CX 750 Claramente ele é 750W O que pra esse computador já é mais do que suficiente E de armazenamento eu tenho um HD de 1TB Que eu não lembro a marca E eu também não achei aqui onde eu comprei a marca Nem o modelo Eu tenho também um SSD de 240GB da Kingston E um M2 A1000 de 240GB da Kingston Esse M2 pra quem não sabe ele é aquele SSD mais rápido Ele tem uma leitura bem mais rápida do que os normais E se você tem um jogo que é muito pesado Ele é essencial pra isso Pra você ter um loading rápido no caso Eu acho que é isso Só tudo nessa câmera diferente aqui Porque é outro dia já mudou O dia virou É isso a câmera morreu Mentira a bateria só acabou e eu esqueci de carregar Mas só pra completar aqui Porque vai ter certeza uns caras que vão chegar no computador E falar Nossa burguês do caralho Só completando Basicamente você não precisa ter um setup igual esse aqui Você não precisa ter tudo isso Esse setup aqui é um bagulho que eu já venho montando faz tempo Eu venho pegando peça a peça Ano a ano Mês a mês Pega isso Pega aquilo Compra aqui Vende isso Vende aquilo Tanto que eu comecei a fazer live e vídeo pro YouTube Então eu tive que dar uma investida a mais No caso esse microfone e essa câmera Eu fui investindo nesse computador ao longo do tempo No caso eu tenho ele há mais de 3 anos aí Obviamente né Eu não comecei com isso já Meu primeiro computador era daqueles de caixa Sabe Aquele monitor que era um cubo gigante E aí depois eu fui pra um laptop Computador mais básico Computador um pouquinho mais avançado E aí eu cheguei nesse daqui né Fui avançando ao longo do tempo Faz aí mais ou menos uns Mais de 10 anos praticamente Daí que eu tive meu primeiro computador E esses investimentos ao longo do tempo É claro Fui pra devolver tanto uma qualidade boa Pra você que tá vendo esse vídeo Ou pra você que vê as lives E também pra facilitar trabalho Jogos Gravação Edição Qualquer coisa que você faz em computador Eu particularmente investi em computador Porque eu tenho muito hobby em computador Eu fico basicamente 80% do meu dia Só no computador Ou eu tô editando Ou eu tô gravando Ou eu tô jogando Fazendo live Tô vendo vídeo Muita parte da minha vida é no computador Se você aí que tá começando a fazer live Alguma coisa Você não precisa ter tudo isso Você não precisa investir tanto em computador Você pode sim conectar Só com um Xbox Um PS4 Um laptop Talvez Você não precisa ter tudo isso E é uma agulha que você tem que ver Que você vai querer mesmo Se é só um hobby Se você só tá ali Pra jogar videogame Se você vai realmente investir Vai fazer live mesmo Vai levar isso pra vida Você vai querer ter um investimento maior Pra você devolver uma coisa Com muito mais qualidade Então você tem que ver se é um bagulho Que você investe ou não Porque não é só você chegar lá E investir literalmente 50 mil reais No computador E deixar ele lá Só pra jogar videogame E joga duas horas por dia Não tem muito sentido fazer isso A menos que você seja filho do Bill Gates É claro Agora se é um bagulho Que você quer levar pra vida Você quer fazer live Quer fazer vídeo e tal De pouquinho em pouquinho Você vai juntando Como eu diria aquele ditado De pouquinho em pouquinho A galinha enche o papo Se é isso que você quer Um dia você chega lá Confia em si mesmo Acredita em si mesmo E você consegue Cara Então pessoal Acho que o vídeo é esse É só dando um esclarecimento Aqui no final básico Se alguém tiver alguma dúvida Só deixar nos comentários Que pode deixar que eu respondo Cola lá na live O link tá aqui embaixo Na descrição Se quiser tirar alguma dúvida Ao vivo comigo Ou só trocar uma ideia Conversar, jogar junto Eu tô sempre lá Se quiser colar no nosso Discord Também tem o link No Discord aí embaixo É só você colar lá Eu tô direto online É só trocar uma ideia Comigo a hora que você quiser E eu acho que é isso Muito obrigado pra você que assistiu Uma boa noite Uma boa tarde Um bom dia Uma boa madrugada pra você Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Que ajuda pra caramba Se você não for inscrito Se inscreve Pra ajudar a gente A bater as próximas metas E até a próxima Tchau, tchau